Fala pessoal, retornando então com o nosso sistema, agora sim chegou a parte que muitos aí estavam esperando e querendo ver se essa bagaça vai funcionar mesmo, né? Então a gente criou aí todo o sistema, ainda tem alguns erros aqui, então vamos fazer o debug aí e corrigir isso aí, tá? Deixa eu ver aqui com quantos, opa, ó rapaz, ó, apareceu aqui, então a análise aqui, né? Que é o completed, então ele deu essa análise toda aqui pra nós de um erro só. Então 35 de aviso, aqui 280 wiki, wiki é assim uma pré, uma pré, como eu falo em português, uma pré, ah sei lá, não sei não. E também aqui 196 types found, typos é aqui igual aqui, ó, tá faltando aqui, eu falei sobre isso, que são aqui as linhas em branco, por exemplo, algum espaço entre as letras, tudo isso aí ele conta, tá? Mas eu não vou preocupar com isso aí, porque isso aí é coisa simples aqui, tá? Então é só, eu já falei como faz aí, tá? Então vamos lá executar o nosso projeto, eu vou vir aqui, tem várias maneiras de executar, executei aqui, nada deu, já começou os erros, vou vir por aqui, tem aqui também, tem aqui em cima, é, deixa eu puxar aqui, ele tem um terminalzinho aqui que fala aqui, ó, então ele deu um erro aqui na linha 150, se eu clicar aqui ele já me joga lá, então o que que ele tá dizendo aqui, ó, ele tá dizendo que o meu erro tá aqui, ó, quer ver? Olha lá, tá na linha 150, modo classe login não existe, e aqui ele me fala aqui, ó, que o def init self parent, nome, não é nome, é noni, tá? Olha lá, eu coloquei nome e é noni, desta forma, ele até mostra aqui. Vamos rodar novamente, aí, ó, este aqui é o problema que eu falo com vocês, às vezes você roda o sistema e o Python não te aponta nenhum erro, aí, ó, ele não abriu o nosso sistema, e ele tá dizendo aqui, ó, que processo finish with exit zero, code, code zero, então ele não tá com nenhum problema, tá funcionando normal, mas cadê o nosso formulário aqui de login e os demais aqui, cadê o nosso sistema, é aí que eu falei com vocês, citando lá o vídeo que o, deixa eu ver se eu sou bom de memória, o Eduardo Fernandes, né, é isso que citou lá, ah, mas o que é que eu vou fazer com o código que não é executado e blá blá blá, eu acho que tá aí no vídeo 17, se eu não me engano, então aí, pessoal, tá o problema aí, não adianta você ficar executando o sistema passo a passo e encontrando erros que, às vezes, ele aponta, o Python, ele sempre, ele faz isso, às vezes, ele te mostra o erro, igual aquele ali que a gente acabou de achar, e, às vezes, aí, ó, ele me mostra o sistema rodando, mas aonde tá o erro? Se eu for procurar erro, eu não vou encontrar erro nenhum aqui, ó, entre esse monte de código aqui que vocês estão vendo, tá? Só que eu vou dar uma corrida de olho aqui rápido, porque eu tenho noção aqui de como anda aqui a situação, então, aqui tá certo, é, aqui também, é, deixa eu ver, ele não apontou nenhum erro aqui, isso também pode ser, é, de inicialização e finalização, deixa eu ver aqui, a gente iniciou importando aqui as nossas bibliotecas, está tudo perfeito, vamos ver se a gente finalizou o nosso projeto, tá? É, aqui também, é, está finalizado aqui, aaaah, está aqui, pessoal, está faltando aqui, eu tenho que fazer uma condição aqui também, se minha aplicação tiver, é, apontando aqui, que o login está correto, tá? Ele vai abrir o nosso sistema, aí, tá vendo? É, 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 é aí que muitos fracassam, eles, é, criam o sistema, e depois, por uma bobeirinha, desanima, fala isso, fala aquilo, e não aprende aí, programa, tá? Então, aqui, ó, simplesmente vou vir aqui, deixa eu dar dois espaços aqui, eu tenho que dizer aqui, ó, if, o que? Login.execute, tá? Agora, o que que eu tenho que dizer aqui, se for igual ao quê? Que o dialog, tá? Eu vou fazer com bem calma aqui, ó, que o dialog, então, estou dizendo aqui, se meu formulário login executar, ele for igual ao que o dialog, qual é o que o dialog? Não é o nosso formulário? Ponto, o que? Accepted, então, o que que vai acontecer? Dois pontos, olha lá, ó, o window, tá? Vai ser igual a window, tá? Então, estou dizendo ali que meu window vai receber window, ou seja, é uma variável que vai ser o nosso windows, tá? Agora, o que que eu tenho que dizer? Eu tenho que pedir pro meu windows, o quê? Ser mostrado, então, o windows, ponto, o quê? Show, ele tem, ele, ele tem que aparecer pra mim, e também, não esquecendo que a gente tem que fechar o nosso loop, ele vai parar aqui, então, sys, o quê? Ponto, exit, tá? Vou passar o quê aqui? Ah, só que eu vou pôr minúsculo, desta forma, ponto, execute, pronto, simplesmente isso aí, pessoal. Então, é onde eu digo que muitos fracassam neste ponto aí, tá? Não adianta você querer ser um programador se não lidar com os erros, tá? Então, vamos ver se vai funcionar agora, vou aqui executar por aqui, aí, olha lá, a mágica aí, tá vendo? Nesse monte de código, eu pensei que a gente ia achar mais erros, simplesmente dois erros, ou seja, um erro, o outro foi esquecimento aí mesmo, que é normal, aqui eu esqueci de fazer. Aqui, o nosso show, então, vou colocar aqui, admin, cá que detalhe do estudante, ele abre o nosso formulário, vamos aqui, matricular um estudante, eu vou colocar aqui, aqui, sanji, ojo, vão pôr dois, ou seja, aqui, a matrícula, vão pôr 30, 0, 0, 2, sanji, ojo, dois, masculino, endereço, qualquer coisa, aqui, mobile, aqui, eu vou colocar segundo turno, dessa vez, vou adicionar, Adicionou, aqui já é o detalhe de pagamento, né? Então, vamos pôr aqui, a matrícula era 30, 0, 1, eu vou pagar aqui uma taxa de 300, por exemplo, vou adicionar, ele diz aqui, ó, pagamento feito com sucesso, ele gera aqui, uma referência aqui, tá? Então, é, que mostra os detalhes do pagamento, então, se eu colocar aqui, 30, 0, 1, ele traz aqui, ó, a parcela que a gente pagou, certo? Olha lá, o recibo, ele gera aqui a matrícula, a taxa que foi 300, semestre atrasado, data do pagamento e hora. Aqui, faltou aqui, mais coisa para fazer aqui, pessoal, a gente pode, é, incrementar bastante coisa aqui, igual a gente pode colocar aqui, um botão para imprimir este recibo aqui de pagamento, e aqui ficou os ícones, aqui também ficou os ícones aqui, eu só coloquei aqui, mas isso aí, também o ícone aqui, isso aí, pessoal, é, ficou aí nos exercícios aí, a gente aprendeu a fazer tudo isso aí, tá? Então, pessoal, como vocês puderam ver, não é difícil programar em Python, igual muitos aí falam, é, basta ter um conhecimento e saber, é, manipular o código, saber ali, é, fazer o debug, saber, é, um pouco, você saber no básico, dá para você criar qualquer, é, projeto, e outra, também, é muito bom, é, é, dar uma, umas conferidas, no, na documentação, é, o Python, ele é um pouquinho rígido, ele, ele é um pouquinho, é, vamos pôr assim, duro para trabalhar com ele, mas não é nada difícil, tá? E tá aí o nosso sistema, é, completo, espero que vocês tenham gostado do nosso sistema aí, criado em Python PyQT5, é, foi aí bastante aula, é, deu para a gente aprender muita coisa aí, beleza? Então, dá aí nosso joinha aí, se inscreva no canal, tá bem? Vamos aí continuar com as nossas aulas de Python, é, se você quiser, é, fazer alguma pergunta, é, sugestões, ou, ou coisa qualquer, deixa aí nos nossos comentários aí, ou manda um e-mail diretamente para mim, para a Sangio, eu sempre deixo aí, no, nos vídeos, tá? Sangiojo, vba, arroba, gmail, ponto com, e, valeu, então, um abraço para todos, e bola para a frente! Tchau, tchau!